Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar? João viu o trono, morada de Deus, santa cidade. Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza. É sem igual ao redor do trono, existe um rio, a árvore da vida. Sim, Ele viu, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar as margens do rio. Na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o cordeiro de honra e louco. Jerusalém, não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio mestre ilumina a Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Jerusalém, vou descansar as margens do rio. Na cidade, cidade de luz. Jerusalém, vou descansar as margens do rio. Os canta das alturas, os santa pra sempre, os santa. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar as margens do rio, na cidade, cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, vou descansar as margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém. 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 Oh, yes, he did. John caught a glimpse of a golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. He saw a crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw. New Jerusalem, Jerusalem. I want to walk your streets that are golden. And I want to run where the angels have tried. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city, the city of God. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. 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 Obrigado.